Onde é a noite o Boa Esporte perdeu para o Tom Benci por 1 a 0 na última partida oficial da temporada 2019. O jogo foi apenas para cumprir tabela, já que nenhuma das equipes tinha chance de classificação, nem possibilidade de rebaixamento. Com o resultado, o Tom Benci chega a 24 pontos e fica na sétima colocação do grupo B, enquanto o Boa Esporte com 21 termina a competição na oitava posição. Tá aí, não subiu, mas também não caiu. Ficou no meio termo a equipe Boveta contra a Tom Benci da cidade de Tombos.